E aí galera, vamos de novo no CSGO Magic, 440 dólares agora, vamos tentar chegar aqui até os 500, jogar mais safe hoje. Vamos colocar essas duas armas aqui, essa BOW e essa USP no valor de 81 dólares e vamos tentar chegar no 1.5, tá galera? Bora lá, bora lá, 180, bora lá, se não crachar, né? Vamos ver, 1.5, beleza, estamos com 480 dólares, agora vamos aqui colocar essa faca aqui, essa M9 e vamos ver até onde isso aqui vai chegar. Aqui na verdade a gente precisa ganhar só mais 20 dólares, né? Vamos lá, ganhamos 20 dólares, beleza, já estamos com 500 dólares galera, dá até para a gente seguir um pouquinho mais aqui, hein? Tá dando bastante azul, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa Luv e essa P250 e vamos sair no 1.2 de novo, porque está bem perigoso isso aqui, hein? Bora lá. 1.2, 1.2, beleza, tranquilo, 540 dólares galera. Vamos finalizar no próximo, então, a gente coloca agora uma Huntsman, essa Huntsman de 147, mais a Beretta e a gente sai no 1.10 e finaliza o vídeo com um pouco mais de 550 dólares, já está bom demais. Bora lá, até 1.10. 1.10, fechou galera. Então, 557 dólares era isso, então bora lá para o vídeo galera. Ai, franar. Bordaço. 1 milésimo. Passou meio, passou meio. Vai tocar a verra. Olha a caverna, me viu aqui. Tem um flash pra você, só pedir. Entendi. Pusaram o smoke pra ligação, um que vai passar pro L, hein? Religa aí, cadeira, cadeira. Eu estou mostrando, tá? Cadeira, tá, tá. Tô fazendo merda. Tem meio, cadeira aqui na frente da ligação. Não, não é? Tá, tô com o Pascal. Vou colocar mais uma, God. Tá. É muito bom. Ficou a cabecinha aqui. Tem rato. Tem rato. Tem um cara rato. Peguei outro liga Me ajuda Nada meio Vai ser nas pontas Fechou o meio Peguei outro liga Fechou Você daqui Quer uma flash esquina? Eu banco esquina Isso, é boa Flash esquina pra mim? Alpe Eu vou voltar Alpe B Ah, o cara ficou certo Ah, não é possível É na boca de alvo Jesus da porra Você ganha nele Tem mais um Tem mais um Tem mais um? Posta aí Posta no olho aqui Vou preparar a bangzinha Voltando, voltando parece Fazer a bangzinha Voltou rato Tá, quer aproveitar? Pode bangar, bangar, bangar Peguei Caverno é sua, não existe Mas é mesmo Cuidado, cuidado pra ligação Passou no L Peguei um L Pegou? Pode ser meu lotado Pode pegar Pode pegar Joga pra mim aqui Caralho Troca comigo F*** F*** Vou fazer o pulo da placa Creo que é o pulo da placa Entrape Passou? Carroça parece Não é para o palácio? Tem carroça em, Moin? Parece que tem É carroça então. Não, carroça não, esquina então. Esquina, esquina parece. Esquina. Outra avança do centro. Tem caverna. Tem caverna. Meio clear, vai ser nas pontas. Guarda de caverna, guarda de caverna. Tem 4 lados, tem 4 lados. Passando, areia, areia 2. Os dois, padrão. Fogo. Padrão e fogo. Nossa! Que isso? Ele bateu aqui, velho. Fizeram passagem. Nossa! Motorei carroça. Pode ter aí no meio da smoke passagem. Eu faço flash. Carroça 1. E um rato, um rato. Saudades. Isso aí é saldo. Fizeram smoke passagem. Carroça 1. Carroça 1. Carroça 1. Pode ter passado esquina. Passou, passou, passou. Estou indo B. Estou morto. Mais um caravan. Mais um caravan. Vai em cima, vai em cima. Vai, vai. Carroça 1. Nossa, mano. Onde que eu to jogando recuado, velho? Perder tudo o frame. Estão passando mal. Eu já joguei uma HI. Moleque, escutei tanto o passo, eu acho que fiquei seguindo umas 6 vezes 6H lá 6H lá 6H, Molotov, Flash Os caras apagaram Nada meio que eu vi, galera Pode ser nas pontas É, agora é a hora daquele Daquela smokadinha A, né mano O famoso explosão palácio aqui, ó Ah, explosão B Morre, morre Morre, morre Nossa Fiquei 3 horas, 3 horas parado 3 horas parado Calma, calma, fiz uma molo Bombe Tapete B, um ainda Tapete B, um E um L L, L É você, não tem ninguém Só se tiver TV Snook aqui Morre 4 Morre 4 aqui, guys Tem mais neve caverna Morreu mais um caverna Entra mais um caverna Um palácio Um palácio Voltou, voltou o cara Boa, tinha um malu caverna com a C4 Voltou Banga, banga Vazou, vazou Não, B não Corre pela Cê tá rato aí, ou tipo? Tô rato Ele já passou, mano Falta uma bomba aqui Fala no fora, deixa ele achar Deixa ele vir Não Então se ele vier palácio também Cê tá mirando se ele vier palácio? Não, eu tô dentro da caverna Sim, sim Quem foi que pulou ali no Nip E fez eu dar varado no cara Não vi nada meio, galera Você mira meio pra mim? Ah, deixa eu ver Eu miro do L, eu miro do L Miro do L e eu vou ficar rato Não vi nada meio, galera Você mira meio pra mim? Eu miro do L, eu miro do L Miro do L e eu vou ficar rato Caralho Pode ter nego rato, hein mano Eu vou fazer uma nova smoke pra ligação aí Tem um cara B Não vai ser B não, pelo que eu vi O palácio morreu Boa Tem um meio, tem um meio Eu vou janela Tenta pegar uma aqui Quero, quero, tem? Vou fechar Caralho Caralho Dois Os dois meio Tem flecha meio? Tô junto contigo Tenho Eu agachei É aqui embaixo da janela, acho Fazer um HE Boa, boa Era o Alp agora Eu matei o Alp Eu matei o Alp Era dois AK, eu acho que tava um meio Pode estar pra ligação Eu acho que ele já girou esse outro cara aí Ah, que isso? O cara é walk Ele tem um corpo, velho Tá ali? Tá, tá Padrão, padrão Você corre na smoke, velho Tomou varado Ah, nem opinei Ele tá zerado esse cara, velho Ah, então Ele já tá com dead life, velho Tem um rato Tem um rato Tem um rato Olha o Shand Sai da B, velho Ah, eu vi no top Tô muito Tô no ruim, velho Tô no B esse não Alguém viu o último? Não Eu já tô no B postas Ó, o cara tá no modinho O cara tá no modinho O cara tá no modinho Possou pela B, será? Foi Tô pelo L Pode ter meio carroça, hein, galera Alvança L Passou L, passou L Passou um L aí Moscou Dois 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 Parece que tem mais um Parece Deve tá na smoke aí, velho Tendo é Moscou Marcando L Tô aqui na B Que isso? L L, L Sim, sim Um L e um B O B tomou varado E o L passando? E o L passando? Pegou a Alp O L já tava passando Os dois Os dois aqui, velho Eu vou fazer uma bug Ele não tá plantando Ele vai gravar de Alp Pode ser Eu peguei, eu peguei. Tem um cara pro Edward aí, velho. Moltovei o Edward. Não tá, não tá, não tá. Tem um AWP atrás do bomb. Atrás do bomb é um de planta. Pode ter ido van. Vou moltovar o bomba onde planta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Mercador. Mercado, Mercado, agachadinho. Nossa, o Dan. Tô meio puxado pra esquina, galera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mira ele, mira ele aí. Entrou, entrou, matei. Mais um, mais um. Tetrish. Não pode, né. Ah, tomou um tiro com o Palaccio. Quebrida. Tá. Tá eu já? C4 base TR, velho. Tá botando aí. Tá, tá. Tô com uma armadura. Tô com uma armadura. Tô com uma armadura. Tô com uma armadura. Ó, 28 mano. Caralho, Igual. Tô com uma bala, hein, velho. One tap. Como é que é? Eles não estão falando sobre o meu One tap. Eles não estão falando sobre o meu tap. O cara me matou do fogo, ele nem me viu, velho. O cara me matou na janela, ele tá dando strafe, ele tá dando strafe. Tem L, 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 mas cadê o verde? Quem que é o verde? Deixa eu ver quem que é o verde. É o Nak. Não acredito, velho. Vou deixar o Nak colar na frente, que ele não tá vendo nada. Nossa, rushou meio, rushou meio. Liga, liga 1. Liga, tomou tiro de eagle. Peguei, peguei. Pega lá, pega lá. Possa, o cara foi colocado. Puxou B, rushou B, TV, TV. Ah, morri na smoke. TV com a C4. Liga. Na direita. Foi base TR, foi base TR, cara. Pega a arma que nós vamos matando. Olha, eu vou molotovar ali. Eu tô atrás. Já vai. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Ferrei o L. Volto B ainda. Tem um cara B, tem um cara B. Tem um forest? Tem um forest. Tá bom. Morto forest. Plantei, plantei certo, galera. É, mas também com o entry desse não tem nem o que fazer. Nak, que é isso. Você morre e deixa pro entry, velho. Mercado, Mercado. Tem um arsenal ali na mão. Erro boa. Manela e L, mano. Dá pra você entrar a liga, tranquilo. Ah, olha aqui. É, e eu achando que era o Shami, velho. É o baitzit, né, mano? Baitzit? Baitzit. Bora. Tem um CT, velho. Agora é pro tenso. Tenso pra caralho. Flashback. Ah, é certo. Eu matei o cara a fé. É, o night foi breitado, ó. Onde ele tá? Ah, avisa! Aí, ó. Janela, mano. Janela saindo, mano. Ele vai defesar. Ele vai defesar. Nossa, sou ruim. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Despeito o boss. Ah, eu sou ruim. Só Deus sabe, velho. Bolotov corre. Nossa, velho. Ah, não, velho. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Não, mais um é osso, né? Mais um! Falei, ah! Esse daí, esse daí tá bem. Entregou certinho, Guto. Entrezão, entrezão, entrezão. E a flash aí, se der, velho. Já fui, já fui, já fui. Já fui, já fui, já fui. Já vai, vai cega lá. Nossa, nossa, velho. Tô cego, tô cego. Acho que tem entre, acho que tem entre, velho. Caralho, eu fiquei cegaço, velho. Tô com a galera. Liga Meia Life. Liga Meia Life, mano. Tô batendo. Liga Meia Life. Mano! Liga Meia Life! Não, Liga Meia Life. Mano, a gente te matou, o Wizzy te matou da liga, não acho. Mano, eu acho que eu tava no NAC, o resto vai me dar uma bugada. É, não, não dá, o time tá comunicando muito, velho. Os caras tão sem som, os caras tão sem som, velho. Você leva bala com medo do Bob e o cara da liga meia life. Liga meia life, mano. Janela pra direita. Pra direita, vamos lá. Sim, vai. O cara tomou um ganho no pé, velho. Corre. Ah, mano. Tem... Fogo, 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 fogo. Tem um toque na liga. Vai pra janela. Vai pra janela. Vixe, o NAC já chegou. Janela, janela, caiu no meio. Caiu no meio e tá indo pra liga. Ah, o cara esqueceu. Ele não acreditou, é. Ele não acreditou. Não, essa call da A fodeu nós. Não, não deu, não deu. Liga meia do não dá. Não, foi liga meia life que foi falado, velho. E o cara no bombe da A. Eu morri no bombe um segundo depois. Não, tinha liga meia life. Não, tinha liga meia life. Pode ser que te matou, velho. Tinha matado, se não tá certo. Eu queria que brisei. Só que faltou a comunicação também. Eu matei, né? Matei liga. Faltou a comunicação, eu matei liga, velho. Agora que eu lembrei. Oh, eu escutei. Ah, tem um rato, tem um rato. Tem um rato, tem um rato. Aqui, aqui, aqui. Então vai. Vem, vem, vem. Não, 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 vai. Sobe. Vai, no segundo pulo, hein. Sim, mano, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Eu dei dois tiros no cara, velho. Ali, ali, ali. Não, parabéns. Não, parabéns você, viado. Tá ruim aqui, tá ruim aqui. Janela. Janela de cacá. Ah, o cara vai na vassalha de bolt. Entendeu? Vai, eu vou ficar bem nessa onde costa até o bomba. Vai, mano. Faz no 1 e 30. Desgraçado. 1 e 38. 1 e 38, guys. Você tava gravando na placa da agência aqui, ó. Aqui em cima. É, retardado. Vai, vai aí. Apagar duas, apagar duas. Apagar uma forte. Não, não, não. Tô em cima do material. É isso. O que tá acontecendo? O cara se desfocou no bomba aqui, velho. O cara se desfocou no bomba aqui, velho. O cara se desfocou no bomba aqui, velho. Desfocou, desfocou, desfocou. Tomou o bogeiro pé, então. O BANCO, 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 BANCO. Morreu o BANCO. Ah, mato o cara aliado. Nossa, olha o que que eu fiz aí, sabe? Ah, nossa, mano. Isso aí é novo, mano. Esse bocado é defraud. Aí, salve aí. Eu vou pegar a cota aqui. Já viram a c4. Ah, já. Ah, vai roxa. Vem no alp. Ah, ele é do frisky. Verda velha. Um E2G, E2G, E2G. Tá lá ainda, tá lá ainda. Tá no pilar. Morreu. O mercado, mercado, mercado. O mercado. Peguei a alp. Ah, por outro vale. Tá da foto. 2 mercado, 2 mercado, 2 mercado. Tá, isso aí eu pego. Ou meia virar. Tá bom. Ah, mas eu quero pegar. Eu quero pegar o cara, velho. Tá aí, tá aí, Guto. Tá travado. Oh, viado. Vai aqui entregar. Já era. Não, vi passar nip. Não passou nip. Banguei uma nip. De paus, de paus, de paus. De paus, de paus. É. Voltou bem nip. Um nip, um nip. Vem a light. Fenix. No caninho. Tô do lado, velho. Tô do lado, velho. Tô do lado, velho. Plantei, padrão. Voltou, voltou. Vamo. Bora lá. Vem, cala aqui. Tô no sloop janela. Tô entrizando aqui, velho. Tô entrizando sem freio, velho. Tô entrizando sem freio, velho. Tô entrizando sem freio, velho. Vem, vem. Espera que os cara aqui estão fazendo... Ah, aí começou. Aí começou. Não, vim, vim, vim na porta, vou deixar atrás das boas Vai, 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 vai Peguei janela e peguei liga Nossa, eu morri junto ainda Alguém sabe hoje? O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Ah não, véi, menos dois Nós vamos lembrar desse tempo Música Música